Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol O horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino Um brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou me contar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levará Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Sem medo de amar Sem medo de amar E onde o vento me levará E onde o vento me levará